Música Fala palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Quem tem mais tem doze, quem não tem, corra atrás Está começando mais um pós-jogo aqui no canal Verdão Campeão Onde você, torcedor, tem voz e vez Mandando seu áudio para o programa das sete horas de amanhã Fala aí dessa vitória do nosso Verdão Começamos o Campeonato Brasileiro somando três pontinhos Ganhando fora de casa, um a zero contra o Vitória Então deixa aí o seu like, o seu comentário Se inscreva no canal e vire apoiador do canal Meus amigos palmeirense, nenhum apoiador aí neste final de semana Então neste restinho, finalzinho de domingo Com vitória do nosso grandioso Palmeiras Apoia aqui o canal Verdão Campeão Pix está aqui embaixo Com dez reais você terá um nome na lista Com vinte reais você terá três nomes na lista E com cinquenta reais você terá sete nomes na lista Para concorrer uma camisa oficial no final deste mês Lá no Instagram do Verdão Campeão 99 Então galera palmeirense, comemora o Verdão vence a primeira partida do Campeonato Brasileiro E vamos que vamos Não foi um jogo bom de se ver Não foi uma grande partida do Palmeiras Gramado horrível meus amigos palmeirense Mas o Palmeiras venceu por um a zero com o gol dele do Richard Rios Ele teve uma sorte ali, desviou ali na marcação ali do Vitória E a bola encobriu o goleiro e o Palmeiras fez um a zero Meus amigos palmeirense Um time ali totalmente ali misto O Abel não quis botar força máxima Poupou muitos jogadores Mas foi o suficiente para o Palmeiras ganhar a partida Meus amigos palmeirense É lógico que o Vitória ali no primeiro tempo Teve algumas oportunidades até de empatar a partida Mas o nosso paredão, o Everton, estava lá Fechou o gol e evitou ali o empate do Vitória Meus amigos palmeirense Agora eu já vou pular para o lance ali grotesco Do Rony Pelo amor de Deus O goleiro deu de presente a bola ali para o Rony E o Rony se enrolou com a bola Meus amigos palmeirense Uma demora danada para finalizar Tinha o Flaco Lopes que estava do lado dele completamente sozinho Ele nem tocou para o Flaco Lopes Nem chutou para o gol Uma demora danada A marcação chegou e roubou a bola do Rony Pelo amor de Deus Rony Toda vez é isso se enrolando com a bola Para que ele dominou a bola Deu um tapa na bola Que dá mais outro tapa E nesse outro tapa Chegou o marcador e roubou a bola do Rony Porque é uma lentidão para finalizar Estava completamente sozinho meus amigos palmeirense Rony se tu é ruim para finalizar Tocava aquela porra da bola Para o Flaco Lopes fazer o gol Não fez nenhum nem outro E perdeu a grande oportunidade De matar o jogo E ficar tranquilinho ali No final do segundo tempo Com a vitória de 2 a 0 Mas graças a Deus O Palmeiras ganhou A gente não tem o que reclamar O Palmeiras não fez uma boa partida Na verdade foi um jogo horrível Das duas equipes O Vitória também não joga nada Que time fraquinho esse Vitória Que time fraquinho meus amigos palmeirense E a gente esperava que o Palmeiras Apresentasse o futebol melhor Mas somou os três pontinhos E a gente fica muito feliz É lógico que o Palmeiras não deu o seu máximo É lógico que os jogadores ali Sentem que o time era fraquinho Então a gente não vai Dar o máximo Não vai se esforçar o máximo Não vai correr muito Para ganhar essa partida E já ganhando de 1 a 0 Só que 1 a 0 É um resultado muito perigoso Então Eles achavam que dava para segurar Como segurou o resultado E ganhou a partida Mas Não foi uma boa partida Para ninguém Nem para quem estava jogando Nem para quem estava no estádio E nem para quem estava assistindo na TV Então O que vale Nessa partida É o resultado Os três pontinhos Meus amigos palmeirense E agora vamos jogar Dentro de casa Na próxima quarta-feira Contra o Internacional E temos que ganhar Porque se a gente ganhar A gente vai para seis pontos Meus amigos palmeirense Vamos torcer E vamos apoiar Quero finalizar o vídeo de hoje Com aquela robalheira Que aconteceu ali No jogo Atlético-Goianiense E Flamengo O que fizeram Com o Atlético-Goianiense Para o Flamengo Ganhar aquela partida Está de brincadeira Meus amigos palmeirense O que aconteceu ali Assaltaram o Atlético-Goianiense O timinho da Globo O timinho da CBF Não poderia Começar o campeonato brasileiro Perdendo para um time Que veio da Série B Vamos ajudar Porque o que aconteceu ali Foi muita sacanagem Meus amigos palmeirense Então deixa aí A sua opinião O seu comentário Se inscreva no canal E mande o seu áudio Para o programa Das sete horas de amanhã Tamo junto E é nóis